Entre as áreas do turismo, uma das que mais cresce em todo o mundo é o turismo baseado em natureza, principalmente o turismo de observação de vida selvagem. Embora essa atividade já esteja consolidada em algumas partes do Brasil, como no Pantanal e algumas iniciativas da Amazônia, é uma atividade que ainda é muito embrionária em outras partes do Brasil, principalmente no Cerrado. O Rio Araguaia é um dos principais rios do Cerrado e um dos maiores rios do Brasil e ele é um importante corredor biológico, conecta o Cerrado à Amazônia e abriga uma biodiversidade incrível. O Rio Araguaia é um dos principais pontos com potencial para desenvolver a atividade do turismo de observação de fauna no Cerrado, principalmente porque ela já conta com uma estrutura turística hoje voltada para a pesca esportiva e para o turismo de lazer de pessoas que buscam as praias. Porém, o que acontece é que tanto a pesca esportiva quanto o turismo de lazer nas praias, eles estão restritos a uma época do ano. O turismo de pesca é restrito de abril até outubro, porque é proibido pescar de novembro até março, que é o período da Piracema. E o período forte do turismo de lazer das praias é quando o rio está baixo e as praias de areia estão expostas. Então, isso restringe em junho, julho, agosto até setembro. Fora desse período de novembro a março, o grande problema é que o fluxo de turistas diminui muito e essas pessoas acabam ficando sem trabalho, principalmente os informais ou os autônomos, guias, os piloteiros, o pessoal das pousadas. Muitas pousadas fecham. A nossa proposta de solução é de implementar o turismo de vida selvagem pra fortalecer a demanda tanto em todo o período do ano e principalmente manter uma demanda pros períodos onde não se opera a peça esportiva e o turismo de lazer, porque o turismo de vida selvagem não está sujeito a essa mesma sazonalidade. Com isso, o que acontece é que várias pessoas que ficam sem trabalho nessa época passam a ter uma vulnerabilidade social se voltam pra caça, pra pesca. E o grande diferencial da nossa solução é que já podemos aproveitar toda uma estrutura voltada pra pesca esportiva pra que as pessoas que estão ali envolvidas não tenham que fazer grandes investimentos. Mas a gente acredita que isso deve ser feito com bastante estudo, mapeando os animais, tentando ver gerenciamento de impacto e tudo pra que essa solução não se torne ali uma ameaça pra biodiversidade em vez de um benefício. Então nós acreditamos que o turismo de vida selvagem não vai dar água e além de beneficiar a comunidade local, melhorando o rendimento, desenvolvimento, melhorando a qualidade de vida das pessoas, ainda vai ter a capacidade de fomentar a conservação da biodiversidade nessa área tão importante do Cerrado.